Então, para iniciar meu penteado, eu vou utilizar esse Babyliss aqui de 32 milímetros e vou fazer alguns cachos no cabelo para poder ficar com aquele efeito depois de ondas. Eu vou separar o cabelo dela em camadas verticais. Vou pegar a mecha pentear, vou abrir a pinça do meu Babyliss, com o Babyliss com a pinça lá na frente do cabelo, eu vou fechar e já vou começar a girar meu Babyliss para trás, formando um cacho. Esse Babyliss mais largo, ele vai dar um efeito mais natural depois que a gente pentear esse cabelo, tá bom? E eu vou repetir esse processo aqui, vou girando o Babyliss até a ponta do cabelo entrar dentro do Babyliss, eu vou esperar um pouquinho e vou soltar. Geralmente, esse aqui é muito bom também para quem faz mechas no cabelo, para fazer uma finalização rápida, tá? Você vai sempre dividindo o cabelo em mechas verticais. Com o Babyliss apontando para cima, você vai colocar a pinça no cabelo, vai fechar e vai começar a girar para trás, do meio para as pontas, tá? E a gente vai repetir esse processo até a metade da cabeça aqui atrás. E a gente vai repetir esse processo até a metade da cabeça aqui atrás. E aí, gente, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai dividir mechas na vertical. O Babyliss eu posso usar apontando para baixo, assim, fecha a pinça e gira para trás. Então, não importa como que você vai usar o Babyliss, o importante é que sempre esse cabelo esteja voltado para trás, para longe do rosto do seu cliente. E tem que usar o Babyliss com a pinça, dessa forma aqui, tá? Para que o cacho fique bem polido e dê o efeito que a gente quer depois. E aí, gente, tá? E aí, gente, tá? Depois disso você pode pegar um spray de brilho, esse da RG Professional, bem levinho, aí você passa no cabelo Com o pente você solta os cachos Então agora com o cabelo já com a preparação, nós vamos fazer uma trança cascada, um semi-preso com trança cascada, tá bom? É bem, as clientes gostam muito desse penteado, tá? Pra começar, sempre quando você for iniciar uma trança que venha desde a frente do cabelo da sua cliente, você sempre deve iniciar sua trança fazendo uma diagonal Sempre fazendo essa divisão, essa primeira divisão pra trança, sempre, sempre, sempre na diagonal, tá bom? Sempre eu vou tirar então um pedacinho na diagonal, e aí eu posso iniciar aqui qualquer trança que eu quiser, mas sempre deixando, respeitando essa divisão na diagonal aqui, tá? Aí eu posso trabalhar sempre com o meu spray de brilho, sempre que eu fizer limpeza eu passo ele E passo aqui o pente Eu posso, pra fazer minha trança mais limpa, passar na cabeça também E deixar bonitinho Então como que a gente vai fazer a trança cascada? Você vai dividir essa mecha da frente aqui, que você separou na diagonal, em três mechas Dividiu em três mechas, você vai começar a trançar a mecha de baixo Você vai passar ela por cima da mecha do meio E a mecha do meio você vai puxar para baixo Depois, a mecha que está aqui em cima, você vai levar ela para o meio dessas duas mechas Aí você vai pegar sempre a mecha de baixo, você vai soltar Se você quiser, você pode deixar ela aqui em cima, para você não se confundir No lugar dessa mecha que você deixou Eu tenho que pegar outra mecha para poder trançar com essas duas aqui, né? Porque a trança é de três pontas Então eu vou pegar aqui por baixo uma mecha E aí eu vou pegar e passar por cima da mecha que está aqui na beiradinha E ela vai para o meio Eu sempre gosto de pentear Agora Agora a mecha de cima, eu vou passar e levar ela para o meio Antes de eu fazer mais alguma coisa aqui Eu vou pegar uma mecha daqui de cima Na vertical E vou jogar por cima dessa mecha que estava em cima Jogo por cima dela A mecha de baixo eu sempre deixo solta Então eu vou soltar E no lugar dela Eu vou pegar uma mecha bala aqui de baixo Ó, pegou a mecha nova Vou alinhar Vou passar por cima dessa mecha de baixo Vou trançar a mecha de cima Jogo com a mecha de cima Eu vou pegar um pouquinho mais de cabelo de cima Para alimentar ela Então eu jogo por cima dela A mecha de baixo eu sempre deixo solta E pego uma mecha nova no lugar dela Passo por cima da mecha que está embaixo Essa nova mecha que eu peguei E agora eu vou trançar a mecha de cima Antes de fazer qualquer outra coisa Eu vou pegar uma mechinha daqui de cima Jogo por cima da mecha que está em cima A mecha de baixo eu sempre deixo solta E pego uma mecha no lugar dela E pego uma mecha no lugar dela Alimento ela Eu vou alimentar até aqui na metade Vou soltar de baixo E vou pegar uma mecha no lugar dela E aqui eu deixo a minha última mecha solta Pego uma mecha Pego uma mecha Para finalizar a trança E aí eu continuo a minha trança Agora sem alimentar a parte de cima Vou trançar até uma boa quantidade Mas não precisa trançar tudo E aí você coloca um grampinho pequeno aqui E vai fazer a outra trança Depois a gente volta abrindo E finalizando o penteado E aqui eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui E aí eu vou pegar um grampinho pequeno aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois de a gente terminar as duas tranças, a gente vai começar a abertura dessas tranças. Você vai segurar bem levinho aqui no final e vai começar a espalhar esse cabelo, ó. Gominho por gominho. E você vai subindo e volta aqui embaixo. E vai lá em cima. E vai mais pra cima. Volta embaixo. E assim até você conseguir deixar um pouquinho mais frouxinha. Com mais volume. E vai mais pra cima. Depois eu vou vir aqui com o meu spray de fixação pra poder fazer a limpeza. Tá? Eu vou jogando spray e com o cabo do pente eu vou colocando pra dentro, ó, um frizz. Vou colando esse frizz. Sempre com o auxílio do cabo do pente. Pra finalizar esse penteado, nós vamos tirar esse grampo. Vamos juntar as duas tranças um pouquinho longe da cabeça e vamos amarrar com o elastiquinho. Esse final aqui eu vou passar o pente pra alinhar. E agora a gente vai esconder essa borrachinha. Pra esconder essa borrachinha, a gente vai usar outra borrachinha. Você vai pegar um pedacinho de cabelo. Lá de baixo. Você vai passar por cima da borrachinha algumas vezes. Contanto que fique aí numa ponta. Aí você vai levá-la até lá embaixo. E vai amarrar novamente com o elastiquinho. Você puxa o cabelo que ele vai esconder. E depois você puxa um pouquinho esse cabelo por cima do elástico. Dessa forma ele esconde o nosso elástico que amarrou a parte de baixo. E daí depois a gente só vai arrumando pra dar acabamento. Então é isso, gente. O resultado do penteado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Ativar as notificações. Deixe um comentário ou curtir se você gostou do vídeo também. Não se esqueça que aqui na descrição desse vídeo você encontra os links dos produtos que eu utilizo nesse penteado e nos outros penteados que eu faço. E também sobre o meu treinamento online em penteados russos, tá? Você encontra o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.